Oi, excelentes, tudo bom, meu povo? Como é que vocês estão? Comigo tá tudo bem, graças ao meu pai Oxalá, graças ao meu pai Ogum, graças a toda a espiritualidade. Pra mim tá tudo bem, né? Fora os problemas de todo dia, mas provavelmente todo dia acontece. O que importa se a gente tá tendo o que comer, se a gente tá tendo o que beber, o que vestir, aonde morar. Se tá tendo isso, a gente tem que agradecer toda a espiritualidade por isso, né, meu povo? Espero que vocês estejam bem, espero que bem, se não tiver tempo, se esse vai ficar bom, né, o negócio tá ruim pra todo mundo, mas vamos lá. Quem é que eu vim caçar nesse canal aqui hoje? Eu já acabei de crer que vocês adoram o meu jeito de explicar as coisas, sabe? E aí, como vocês adoram o meu jeito de explicar as coisas, eu vim aqui trazer um tema que vocês pediram. Se eu sair do terreiro, minha vida vai ficar ruim? Eu vou adoecer, eu vou perder tudo, eu posso sair do terreiro, e as pessoas que saem, nada acontece. Me explica esse negócio aí. Se eu entrar pra Umbanda e um dia eu quiser sair, eu posso sair? Sim, você pode sair. A Umbanda, ela te dá o livre-arbítrio de você seguir sua vida da melhor forma que você quer, né? A Umbanda, ela não vai te privar de seguir a sua vida. Então, assim, as pessoas que falam que não, que não pode sair, ou que você tem que esperar 14 anos, 7 anos dentro da religião pra poder sair, isso é mentira. Isso é mentira. O primeiro ponto de vista que eu vou explicar é sobre as pessoas que entram pra religião, saem e nada acontece. A vida fica, tipo, good vibes, continua de boa, como se nada tivesse acontecido. O que que acontece com essas pessoas que entram pro terreiro, ficam um tempo, depois saem? Gente, tudo que na vida da gente é uma questão kármica, né? E a questão kármica sempre ela tem um tempo, né? Um tempo determinado. E, às vezes, o karma da pessoa em ficar dentro da Umbanda, a missão espiritual dela, não era ficar a vida inteira, como tem de algumas pessoas. Algumas pessoas, elas têm a necessidade de estar dentro da vida espiritual, dentro do terreiro, o tempo todo, a vida toda. Mas tem pessoas que, que elas cumprem a missão dela, peraí, tá coçando, gente. Ai, meu Deus. Que elas, que elas cumprem a missão dela, que elas cumprem o caminho espiritual delas, e elas não necessitam estar ali dentro. Por isso que, muitas vezes, tem pessoas que saem e nada acontece. A vida, tipo, assim, fica de boa, a pessoa fica de boa. Então, por isso que acontece, muitas vezes, as pessoas, quando saem do terreiro, fica de boa. Por quê? Porque a missão espiritual dela, o karma dela, com a vida espiritual dentro de um terreiro, já foi cumprido. Então, assim, ela não tem aquela necessidade de estar ali dentro mais, né? Mas não que ela perde a conexão, porque eu conheço pessoas que saíram e mais nunca perderam a conexão. Só, simplesmente, não vão mais, não estão, assim, assíduas mais no terreiro. Só não estão mais assíduas, assim, no terreiro. Mas, assim, continuam tendo sua ligação espiritual com seus chefes mentores. Então, essa é a primeira questão. Pessoas que saem e ficam tudo ok, tudo de boa, é porque a missão espiritual, o karma espiritual dela, já foi cumprido. Ah, Betânia, mas fulaninho, saiu do terreiro e quando saiu a vida desmoronou. Isso é o orixá, isso é a entidade batele, papapá e não sei o quê, perereba. O que que acontece? A entidade bateu? Foi a entidade feliz? Não, gente, não foi. Geralmente, quando uma pessoa, ela sai do terreiro, né, ela abandona o terreiro e não é porque o karma foi concluído e ela saiu do terreiro, geralmente é porque tem alguma coisa ruim. Geralmente é porque a vida não tá legal, coisas dentro do terreiro incomodou, enfim. Quando uma pessoa sai do terreiro e fala assim, vou abandonar a religião e ela abandona assim, com uma certa revolta, geralmente são pessoas que estão saindo revoltadas por a vida não estar indo para a frente, muitas das vezes no terreiro. E aí eu digo pra você, é ruim com eles, pior sem eles. Tá tudo de ruim, tá tudo de ruim que acontece na vida das pessoas, elas procuram culpado. Então, muitas das vezes as coisas não estão dando certo, o que que as pessoas vão culpar? A entidade deles, o orixá deles, vai questionar até Deus mesmo, você entendeu? Então, tipo assim, as pessoas, o ser humano em si, eles tendem a culpar alguém pela vida ruim deles, né? Eles não veem as atitudes que eles fizeram, o que levou eles até aquilo ali, né? É aquela questão, você tá colhendo o que você plantou. Então assim, parem assim de jogar a culpa em que não tem culpa. Mas muitas das vezes, quando uma pessoa sai do terreiro, ela sai porque ela tá ruim, a vida tá ruim. E aí, quando ela sai do terreiro, que ela perde aquela conexão com as entidades, com os orixás, que tava assim, se tava ruim, mesmo que tava ruim, eles estavam tendo, ainda assim, eles estavam cuidando e tentando amenizar. Quando você sai, que você corta esse elo, quem que vai te proteger? Quem que é que vai te dar, tipo assim, uma força pra você aguentar aquele karma ruim, aquela situação ruim da sua vida? Cadê? Se você abandonou, se você fechou esse elo, se você falou, não quero, não quero mais, quem é que vai te ajudar? Então é nessa hora que a vida sua só piora e só embola. Aí o que que a pessoa fala? Eu saí do terreiro e a minha vida ficou, foi pior. Foi por conta dos orixás? Não foi, foi por conta de você mesmo, porque você saiu, abandonou os guias, abandonou as entidades, os orixás, e queria o quê? Que ficasse melhor, minha filha? Você tava com problema, eles estavam te ajudando, mesmo com problema, eles estavam te ajudando. Você foi lá e cortou a única ajuda que você tava tendo pra ainda aguentar isso tudo, quem vai te ajudar? Não vai ter ajuda de ninguém, a não ser a ajuda dos obsessores, né, dos maléficos, que vai tá, tipo, sugando a sua energia, principalmente essa energia de revolta sua. Então sua vida vai mesmo pra baixo. Então assim, se você não procurar um apoio espiritual, ela só desce e ladeira abaixo mesmo. E aí as pessoas falam assim, foi porque eu saí do terreiro. Não, não foi porque saí do terreiro. Foi porque você cortou esse vínculo espiritual que tava te ajudando, e ainda juntou esse sentimento de revolta que o quê? Atraiu mais espíritos ruins, obsessores, eguns, que fez com que essa sua vida piorasse. Porque o orixá da gente, ele nasce com a gente. Então assim, eles não vão abandonar a gente nunca. Porém, se você corta esse L e fala não quero mais, eles dão o quê? Um passinho pra trás. Mas eles continuam ali, dolorosamente te olhando quebrar a cara. Mas eles estão ali, dolorosamente, olhando você quebrar a cara. Mas estão ali. Só que aí, quando você resolver voltar, eles vão estar aqui de novo. Porque eles nunca vão te abandonar. Porém, eles respeitam o livre-arbítrio de você. E quando você fala não quero mais, não quero fazer parte disso, não quero mais saber disso, eles dão um passo pra trás e espera ver se você vai voltar atrás. Senão, eles vão continuar aqui a vida inteira te dando apoio e olhando por você. Mas eles também respeitam essa questão do livre-arbítrio deles. Mas resumindo tudo, se sua vida tá dando merda, sempre a culpa vai ser sua. A culpa nunca é de ninguém. Para de culpar as merdas da vida sua nos outros. O culpado é você mesmo. Ah, Betânia, mas fulano fez isso. Mas você permitiu que fulano fizesse isso com você. Ah, Betânia, mas aconteceu tal coisa. Mas você plantou para que aquilo acontecesse com você. Então, tipo assim, entre tudo na vida de você, tudo que acontece tanto de bom quanto de ruim, tem o dedo seu. Infelizmente, é uma coisa que é difícil a gente aceitar, muitas das vezes. É, mas tudo de ruim ou de bom que acontece na nossa vida tem um dedo da gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe sugestão aqui abaixo do vídeo que vocês querem me ver falando. E um beijo. Clique em gostei, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação. Para o que? Para o YouTube entender que vocês gostam de macumba. E para o que? Para o que? Para o que? Para a macumba dominar o mundo. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.